Fala galera, Luz Motovlog na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês como que se lava uma moto, beleza? Fica com o vídeo aí Fica com o vídeo É muito simples galera, é muito simples, é muito braço e muito sabão Fica com o vídeo 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 Fica com o vídeo